Se o Atlético realmente quiser levar 2020 a sério para ser mais um ano de conquistas, ele tem que dar um passo à frente dos seus principais rivais e começar a levar 2019 mais a sério do que vem levando. Se você me perguntar se o Atlético está jogando mal, obviamente que não. O Atlético, na maioria dos jogos pós-título da Copa do Brasil, até jogou melhor e a gente vai ver isso daqui a pouco com um número. Mas a questão é, existe algo no futebol que foi abordado de maneira genial pelo Daniel Alves numa entrevista ao Meio Amigos, que é o poder mental. O que o Daniel Alves falou? Que muito se criticava os passos curtos que ele dava para o Messi. Mas ele explicou, que foi até uma conversa com o Guardiola, que ele dava esses passos curtos constantemente durante o jogo para deixar o Messi ligado, para não deixar o poder mental do Messi cair durante a partida. E eu acho que é isso que vem faltando ao Atlético. O Atlético vem fazendo grandes partidas, como fez contra o Corinthians na Arena, como fez contra o Palmeiras, foi bem contra o Palmeiras. Deixa eu lembrar outros jogos bons que o Atlético fez. Foi muito bem contra o Bahia. Fez uma boa partida contra o Vasco. Fez uma partida regular para o Vasco e Fluminense. Foi muito bem contra a Chapecoense. Mas não conseguiu marcar gols. Foi muito bem contra o Fortaleza. Então o Sarrafo continua sendo alto. Mas por que as vitórias não vêm acontecendo em oito jogos? Se eu não me engano, são três vitórias, uma derrota para o Flamengo e quatro empates. Se eu não estou falando besteira, é isso. Ou são nove jogos de cinco partes. Enfim, é um número parecido com esse. Por que o Atlético vem pecando em detalhes? E onde o detalhe está muito ligado? Na concentração. A concentração de botar a bola dentro do gol. Vocês vão lembrar? N, N, N lances de chances claras que o Atlético perdeu. Então contra a Chapecoense foram 16 finalizações para fora. Algumas sem goleiro. Contra o Corinthians também perdeu chance sem goleiro. Com o Cittadini, que o Marcelo acabou isolando. Contra o Fluminense também teve chance. Então as oportunidades de vitória vêm acontecendo. Só que o Atlético não vem aproveitando. Primeiro, pelo lado de concentração. Pelo lado de estar ou não focado. Não que o Atlético não esteja focado. Mas falta algo a mais que o Atlético teve nos matamatas. Que o Atlético teve nos principais jogos do ano. É foda você lidar um jogo contra o Grêmio em semifinal de Copa do Brasil. A mesma maneira que você lida um jogo contra o Chapecoense no Brasileirão. É foda. Mas o Atlético tem que pensar que esses últimos jogos. Esses 15, 18 jogos. Enfim. Que aconteceram depois do título da Copa do Brasil. É um treinamento de luxo de circunstâncias. Para o Atlético encarar ano que vem. O Atlético pode encarar times fechados como o Corinthians. O Atlético pode encarar formações não tão comuns. Como aconteceu contra o Boca Juniors. O Boca Juniors, assim como o Flamengo. Joga com dois atacantes. Que é um esquema cada vez mais largo no futebol mundial. Então, se o Thiago Nunes. Se o time do Atlético tivesse levado tão a sério. As circunstâncias do jogo contra o Flamengo. Primeiro que não teria levado o gol da maneira que tomou. E segundo, já teria sido um treino para uma próxima Libertadores. Para um próximo confronto contra o Boca. Se acontecer. Contra os principais times da América. E do Brasil mesmo. Porque o Atlético vai ter um nível de disputa ano que vem. Altíssimo. E vem disputando de maneira muito alta. Mas o que interfere? O que separa? A disputa da conquista. O detalhe. E o detalhe está muito envolvido na concentração. Eu gosto sempre de lembrar de um jogo específico. Que fala muito sobre a temporada de um jogador que para mim foi o melhor zagueiro do Atlético na temporada. Não foi o Léo Pereira que falhou em jogos importantes. Não foi o Thiago Heleno que só voltou agora. O próprio Halter que apareceu bem. Mas foi o Bambu. O Bambu naquele jogo contra o Serro Portem. Aquele mistoso. Não foi bem. Falhou nos lances. Mas você via qualidades técnicas no Bambu. Então você vê qualidades técnicas no time do Atlético. Mas o Atlético vem falhando. Não passou um jogo sequer pós-título da Copa do Brasil sem tomar gol. E eu vou falar de números. Vou comprovar essa minha tese. Que está faltando alguma mais. Está faltando um detalhe. Está faltando essa concentração diferente. Que o Atlético já teve em momentos da temporada. Nesse finalzinho. Nessa reta final. Nesse começo de 2020. Que para mim. Mesmo tendo muitos jogadores emprestados. Mesmo tendo jogadores com futuro indefinido. Como é o caso de Bruno. Como é o caso de Marco Ruben. Para mim. 2019. Esse finalzinho de 2019. É o começo de 2020. É assim que tem que ser lidado. Porque. No começo do ano já tem Libertadores. Já tem Supercopa. E recomeça tudo. Numa frequência louca. Que é o calendário do futebol brasileiro. Então. Se circunstâncias de jogo. Se situações de jogo. Já foram entreinadas no ano anterior. E o Atlético tem essa possibilidade. Tem essa vantagem. Por que não usufruir? E a gente vai ver com números agora. Para vocês terem a noção. Separei alguns números. E vou confirmar agora para vocês. Foram oito jogos depois da Copa do Brasil. Uma derrota. Três vitórias. E quatro empates. Em três empates. Acabou sofrendo empate. Ou seja. Tinha vantagem. Acabou cedendo empate. Perdeu dois pontos. Que foi o caso de Vasco. Corinthians e Palmeiras. Sofreu gol. Como eu já tinha falado. Em todos os jogos. Pós-título da Copa do Brasil. Esse dado para mim. É o mais relevante. É o mais assustador até. Finalizou mais. E teve mais posse de bola. Que Corinthians. Palmeiras, Flamengo, Vasco e Chapecoense. Então pegou. Três dos principais times do futebol brasileiro. Três times que eram considerados. Para brigar pelo título. Antes dessa disparada do Flamengo. E o Vasco. Que é o melhor momento do futebol brasileiro. Agora. Talvez. Bem com o Vanderlei no seu boca. Chapecoense é a lanterninha. Então. A tendência era essa mesmo. Mas a superioridade. É nítida em muitos. Tanto em finalizações. Como em posse de bola. Ou seja. Domínio de jogo. O Atlético tem domínio de jogo. Que não é revertido em vitórias. Isso. Dá um sabor mais amargo ainda. Para os resultados. Imagina. Se o Atlético tivesse. Criado 30 chances contra o Grêmio. E não tivesse convertido em gol. Se o Grêmio acabasse indo para a final. Olha o gosto amargo que ia ficar. Então. Esses detalhes são muito importantes. Porque podem jogar uma temporada no lixo. Esses detalhes. Para serem aprimorados. Precisam ser treinados. E melhor do que ser treinado. No CT do Caju. Nos treinos diários. É ser treinado contra adversários de verdade. Contra adversários que elevam o seu nível de exigência. Continua aqui. Nesses jogos. Nos jogos que não ganhou. O Atlético finalizou 42 vezes para fora. Esse número é assustador. 42 finalizações para fora. Que poderiam transformar. Em vitória. Talvez. Um chute certo. Por jogo. Não contra o Flamengo. Mas um chute certo no jogo. Contra os jogos que ele empatou. Poderia transformar em vitória. E poderia botar o Atlético. Numa outra situação do campeonato. Talvez. Que saia somando com jogos que. Arbitragem prejudica o Atlético. Contra Santos. Contra Botafogo. A briga pelo título brasileiro. Pelo bi-brasileiro. Poderia ser possível. Mas não. Muitos pontos foram desperdiçados. Acho que desperdiçados. É a palavra. Como eu falei. 16 finalizações para fora. Só contra a Chapecoense. É um número assustador. Sério. Contra o time mais fraco do campeonato. Perder pontos em casa. E dando 16 chutes para fora. É um número muito, muito, muito alarmante. E outro dado que eu separei. Já pensando em 2020. Porque quando se percebeu que o Atlético. Teria uma tranquilidade maior. Para o final do ano. E pensando na estrutura do Atlético. Nos conceitos do Atlético. Você pensou. Agora vai ser a chance da garotada. Agora a garotada vai jogar. E não é assim. O Thiago vem priorizando. Para usar seu time titular. E quando não usa seu time titular. Vamos ver. 13 jogadores entraram. Pós Copa América. Tony Anderson. Entrou 4 vezes. Jogador emprestado. Vem fazendo uma grande temporada. Mas é um jogador emprestado. Pedrinho. Tudo bem. Lúcio. A gente sabe a idade que tem. Então não é um cara que vai ser. É um cara que vai ser até menos utilizado. Do que vem sendo. Everton Felipe. É um cara emprestado. Entrou 3 vezes. Marco Rubem. Não sabe se fica. 2 vezes. Adriano. 2 vezes. Esse aí. Beleza. Aí uma. Cittadini. Eric. Vitinho. Raulter. Jogadores novos. Nazário. Emprestado. Cirino. Não sabe se fica. Brian Romero. Emprestado. Então. O que que justifica. O Everton Felipe receber mais chances que o Vitinho. O que que justifica. O Kelvin. Nem ter entrado. O que que justifica. O Lúcio receber mais chances que o Eric. Deve ter uma explicação. Eu confio no Thiago Nunes. E não estou querendo. Falar que eu entendo mais de futebol que ele. Mas gera um ponto de interrogação muito grande. Vamos pensar em 2020. Com jogadores que podem despontar. Com jogadores que podem ter a projeção que o Léo Pereira. Que o Bruno Guimarães. Que o próprio Renan Lodi. Tiveram. Porque pode ser a temporada do Raulter. A gente fala muito de Léo Pereira e Thiago Neno. Mas o nível não é o mesmo de 2018. O Atlético vem sofrendo gols constantemente. Com falha dos dois. Então. O Léo Pereira faliu em jogos importantes. Contra o Flamengo na Copa do Brasil. Contra a Boca Juniors na eliminatória da Libertadores. Então é um setor. Se o Raulter se consolidar. Vai ser mais uma grande peça. Já vem sendo muito útil. Mas vai ser uma grande peça. A gente sabe que o Madson não vai ficar. Por que não utilizar o Kelvin? O Jonathan não dá mais. A gente pensa. Numa temporada de 2020. Em Kelvin. Talvez o Léo Sinas. Se conseguir botar a cabeça no lugar. E o Marilton. Se chegar. Ninguém fala na permanência do Marilton. Ninguém fala em Jonathan. Estou falando isso no mundo ideal para a torcida do Atlético. Então por que não utilizar o garoto? O Eric foi tão bem quanto o Corinthians. Por que não utilizar mais? Então eu acho que nesse final de 2019. E 2020 está acabando sendo ignorado assim. E como está na capa do vídeo. O Atlético está acabando desperdiçando uma vantagem que tem. Que é pensar no ano que vem. Que é pensar em competições importantes. Para a próxima temporada. Na frente dos seus rivais. Isso pode ser um preço muito caro. Pode ser uma grande vantagem. Que está sendo jogada no lixo. Isso pode ser também pela indefinição do Thiago Nunes. Isso pode ser, enfim. Por N fatores. Pela ausência do Petralha. Mas eu acho que o Atlético tem que pensar urgentemente em ganhar seus jogos. E começar a botar os jogadores que vão ser utilizados ano que vem. No campo. Sabe? A gente pode ter a permanência de jogadores emprestados. Pode. Mas a tendência não é essa. A tendência é que os jogadores como Everton Felipe. Como Tony Anderson. Como Madison. Realmente deixem o clube. E quem vai ficar? Vai ficar Eric. Vai ficar Kelvin. Vai ficar Vitinho. Vai ficar o Jajá. Que não tem chance. Vai ficar o Jaderson. Que não tem chance. Você acha que o Jaderson e o Jajá não poderiam ser utilizados quanto a Fortaleza? Quanto o Chapecoense? Para mim poderiam. Mas enfim. Não estou lá todo dia. Eu não quero bater de frente com o Thiago Nunes. É um alerta que eu venho dando. Foquem em 2019. Não pensem em G6. Pensem em vencer. Vencer é mais importante até que conquistar pontos. O Atlético precisa conquistar pontos para não ser rebaixado. Mas precisa transformar o seu bom desempenho. Num ótimo desempenho. Para conseguir vitórias. Conseguindo vitórias. Se constrói confiança. Construindo confiança. Ninguém para o Atlético. Porque o time é muito bom. Beleza rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis.